Boa noite. Vereador Tadeu Moraes Trindade estreia no espaço do grande expediente. É militar desde o fim da década de 80. Faz parte da Força Tática e da Força Nacional de Segurança Pública. Na tribuna apresentou parte desta história, com atuação em 14 estados brasileiros. O projeto de lei que estabelece multa para quem furar a fila de vacinação contra a Covid segue em análise nas comissões permanentes. O agente público que simular ou deixar de aplicar a dose também será multado. Além disso, ele será afastado das atividades e irá responder processo administrativo. Conheça a campanha de combate à pobreza menstrual que vai arrecadar produtos de higiene até o próximo domingo. Xampu, condicionador, sabonete, absorvente, desodorante, tudo que a gente possa para fazer um kit de higiene íntima. Esse kit, primeiramente, vai ser doado para o lar da menina. O grande expediente de ontem coube ao vereador Tadeu Moraes Trindade. Mais conhecido como o Sargento Trindade, um dos representantes do PDT, aproveitou este espaço de honra da sessão plenária para contar a sua trajetória até a chegada ao Parlamento Municipal. Tadeu Moraes Trindade é militar desde o fim da década de 80. Faz parte da Força Tática e da Força Nacional de Segurança Pública. Na tribuna, apresentou parte desta história, com atuação em 14 estados brasileiros. Minha vida pública, posso dizer assim, iniciou em 89, quando eu servia o Exército Brasileiro aqui em Passo Fundo mesmo. No início da década de 90, já incluindo na Brigada Militar, em julho de 1990. E aí trabalhei no Pelotão de Choque aqui do terceiro RP Mon. Em 98 mudou a nomenclatura de Pelotão de Choque para Pelotão de Operações Especiais, o POI. E em 2019 mudou novamente, por um decreto do governo, então para a Força Tática. Também fiz parte da Força Nacional de Segurança Pública, trabalhando em diversos estados do Brasil. Os estados que era solicitado, então, a presença da Força Nacional para manter a ordem pública, aqueles estados que tinham sempre algum déficit na segurança, então eles chamavam, convocavam pelo Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça nos convocava. Então, trabalhei em diversas operações. Tendo como exemplo, no Rio de Janeiro, trabalhei na Operação Território da Paz, na Copa das Confederações, trabalhei na Jornada Mundial da Juventude, que foi a vinda do Papa, e também trabalhei em operações pacificadoras, também no Rio de Janeiro, e também em operações de terras indígenas, em outros estados do Brasil. E aí, tendo eles Bahia, Mato Grosso, Roraima e Rondônia também, além do Amazonas. Então, a gente teve sempre esse lastro na parte da segurança pública. Então, para nós foi de grande valia. Para a parte nossa funcional, sempre foi muito bom e uma satisfação pessoal muito grande também. A docência faz parte de sua vida há cerca de sete anos. O Sargento Trindade marcou passagem no Colégio Militar de Recife e, atualmente, é professor no Colégio Tiradentes, aqui de Passo Fundo. Quando nós fomos para a Força Nacional, nos foi solicitado até pelo nosso currículo e pela nossa formação. Então, para que nós fôssemos dar aula no Colégio Militar do Exército, em Recife. E aí, tivemos lá no Colégio Militar, ficamos quatro meses no Colégio Militar, que foi o que nos avalizou, pode-se dizer assim, ao comandante, na época, do Colégio Tiradentes da Brigada Militar, o Major Juliane, a nos convidar para ficar, no início, permanecer por três meses como professor no Colégio Tiradentes. E aí, a partir do nosso trabalho, que nós executamos naquele período, curto tempo, Então, nós fomos efetivados ali, estamos até hoje no Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Esta foi a sua segunda experiência em campanha política e a eleição aconteceu com o apoio de 2.109 votos. O orador do grande expediente contou que colocou o seu nome à disposição nas urnas para lutar pelas causas da Brigada Militar. Nós vimos a necessidade, na realidade, de ter uma representatividade em âmbito municipal, a princípio, fazendo com que as forças de segurança fossem vistas de uma forma diferenciada. Até porque, você tendo uma representatividade de início a nível municipal, você tem como chegar e requisitar alguma coisa aos seus representantes na esfera legislativa do Estado. Então, é isso que nós estamos fazendo. Dependendo das demandas que nos apresentam aqui no município, a gente leva para os políticos, então, na esfera estadual e também federal, para que a gente consiga resgatar algumas coisas que foram perdidas ao longo, num curto espaço de tempo agora. De 2019 para cá, nós perdemos muitos direitos. Então, se nós continuarmos perdendo esses direitos que foram adquiridos a muitas custas, a gente vai chegar a um certo ponto que não vai ter mais as pessoas que vão querer fazer parte do quadro da Brigada Militar. E não é isso que nós queremos. Nós queremos a vida longa para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, enfim, para os órgãos de segurança pública. E o plano de carreira vem de encontro a isso. Hoje, por exemplo, um soldado entra na Brigada, a perspectiva dele, em princípio, é ele se aposentar ao longo de 30 anos como soldado. E o que vai mudar na vida dele vai ser o soldado de terceira, segunda e primeira classe. E a gente sabe que nem todos vão conseguir chegar ao auge, então, da carreira, chegar lá ao posto de tenente, ao ponto de ir para a reserva. E antes a gente tinha uma perspectiva, então, que no mínimo, o profissional da Segurança Pública e da Brigada Militar, nesse caso, ele iria para a reserva como segundo sargento. E hoje não tem mais isso. Então, o que a gente quer fazer é resgatar esses direitos que foram perdidos a duras custas, volto a dizer, para que a gente consiga fazer com que o nosso efetivo realmente seja valorizado. Pessoas que furarem a fila de vacinação contra a Covid poderão ser multadas. O projeto, prevendo a penalização, foi protocolado pela vereadora Janaína Portela. Já passou pelas duas discussões da pauta e está em análise nas comissões permanentes. Fica estabelecida a multa no valor equivalente a 500 UFMs a quem infringir ou afrontar a ordem prioritária estabelecida pelo Plano Municipal de Vacinação contra a Covid. Em situações de comprovada falsificação de atestado, declaração, certidão ou de outros documentos exigidos para a identificação, a multa será aumentada em um terço. Um momento muito delicado. A pandemia, ela nos traz uma aflição, principalmente as pessoas que sofrem de comorbidades, que são e pertencem aos grupos prioritários. Não é por acaso que elas pertencem a um grupo prioritário. E elas devem ser respeitadas no seu momento adequado de virem a ter a dose da vacina ali à sua disposição. Estamos verificando que o cenário é mundial da escassez da vacina. Todos desejamos sermos vacinados, mas no seu momento, diante da sua peculiaridade e da sua sensibilidade, ou melhor, menor imunização quanto à sua realidade de saúde. Isso deve ser respeitado e observado por todos. É uma questão de respeito com o próximo. Então, esse projeto de lei, ele objetiva que as pessoas tenham a consciência, reforçar a postura educativa de que as pessoas aguardem o seu momento. Sou pena de. Existe esta lacuna no município de Passo Fundo, desta legislação que vem para auxiliar o próprio executivo no plano de aplicação da vacinação, de que, caso identificada, que uma pessoa objetiva e furar a fila, buscar artifícios para fraudar documentos, e as pessoas que virem auxiliar neste procedimento inadequado, que venham a sofrer as consequências. Porque essa é uma questão de saúde pública. E deve ser, sim, dada toda a atenção. O agente público que simular ou deixar de aplicar a dose também será multado. Além disso, ele será afastado das atividades e irá responder processo administrativo, podendo resultar na rescisão do contrato ou na sua exoneração. O nosso objetivo é trabalhar a moralidade administrativa. Sabemos que o município de Passo Fundo, nos primeiros dias da vacinação, teve um episódio singular, único e triste. O executivo municipal tomou as devidas providências, mas esta legislação vem novamente, refiro, suprir essa lacuna de modo a trazer a todas as pessoas que estão operando no plano de vacinação, que respeitem a legislação, que tenham consigo as possibilidades e consequências legais. E na esfera municipal vem para esta pessoa restar exonerada, se servidora pública efetiva, do quadro de servidores municipais, e se por contrato temporário vir a ter cancelado esse seu contrato, ou seja, perdendo esse posto de trabalho em decorrência da sua atitude. De acordo com a vereadora Janaína Portela, os valores arrecadados serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde. Sabemos que os conselhos municipais e os fundos estão escassos de recursos. Não são valores tão significativos as 500 unidades fiscais municipais, mas em casos sendo aplicadas, o cidadão que vir a ter que pagar esta multa administrativa, este valor será revertido ao Fundo Municipal, que tem toda uma aplicação de recursos para a saúde do nosso município. E agora nós vamos para o intervalo, mas retornamos em um minuto. Não saia daí! Meu bem, eu mal cheguei e já pintou outro frete. Estou indo embarcar a carga no caminhão e hoje mesmo eu viro a noite na estrada, viu? Tenho certeza que tem condições de dirigir. Você precisa descansar, colocar o seu sono em dia. Tomar remite, café, não resolve não, hein? Se você não tiver incondições, para no posto e descansa. Descanse. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Descanse antes de pegar o volante, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você, mas se acontecer, ligue para a gente. 191 Polícia Rodoviária Federal. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Garante direitos e ganha mais força com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Um ambiente que acolhe as mulheres e integra em um só espaço os serviços de apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência. Casa da Mulher Brasileira. Acolhe. Apoia. Liberta. Há dois anos foi lançado um plano com 30 iniciativas para modernizar a administração tributária gaúcha. As propostas partiram da receita estadual com a intenção de simplificar as obrigações do contribuinte, além de promover o desenvolvimento econômico e a transformação digital do fisco. Nesta semana, o governo do Rio Grande do Sul apresentou um balanço das ações que estão sendo realizadas. Foram dois anos de bastante diálogo com o setor produtivo, de muito trabalho na receita estadual, de muita modernização e digitalização. Então, das 30 iniciativas, nós já temos cerca de 17 que estão ou totalmente concluídas ou em estágio bastante avançado. E eu acho que já trouxeram resultados importantes. Nós já eliminamos algumas das obrigações acessórias que os setores produtivos tanto demandavam. Tivemos também uma reforma tributária ano passado que atendeu demandas históricas, inclusive na carga tributária, reduzindo a carga tributária, em especial para as empresas do Simples, que são aquelas que são as principais empregadoras do Estado. Tivemos também uma racionalização administrativa muito grande. Já em 2019, a Receita fechou 26 unidades presenciais que já não tinham razão de existir, dado o avanço dos serviços digitais. E reestruturamos também a inteligência da Receita, criando unidades de serviço compartilhado, que padronizam os serviços aos contribuintes por parte da Receita, criando também grupos especializados setoriais. Avançou-se bastante nos serviços que a nota gaúcha oferece. Enfim, eu acho que foram dois anos em que, apesar da pandemia, a Receita não parou. Muito pelo contrário. Ela avançou de maneira muito firme. E acho que isso faz com que a gente fique mais preparado para os desafios de hoje em dia. A sociedade demanda mais agilidade, demanda serviços que sejam mais facilmente compreensíveis. E se a reforma tributária nacional ainda não veio, não sabemos se ela virá, pelo menos a parte que é possível o Estado fazer, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente está conseguindo avançar. E os representantes da sociedade têm nos agradecido e comemorado muito essa abertura, e eu acho que a palavra aqui é a abertura da Receita Estadual, da Fazenda, para as demandas da sociedade como um todo, dos setores econômicos. Eu acho que talvez esse seja o principal impacto que gerou uma série de medidas para o desenvolvimento econômico do Estado. Nós podemos citar alguns pleitos históricos que os setores econômicos tinham, por exemplo, para a gente equalizar a tributação do Estado do Rio Grande do Sul com o Estado da região Sul, que foi feito na questão das importações, do comércio eletrônico, que foram medidas implementadas durante essa gestão. Mas o olhar para a Receita não se dá de forma exclusivamente fiscal, pelo interesse do Tesouro, pelo interesse do governo. Ele se dá pelo interesse também de nós facilitarmos os processos, conseguirmos desburocratizar os processos para os contribuintes, e assim termos uma Receita mais eficiente, que cumpra com a sua missão, sustentar as ações de governo em prol da sociedade e fazer isso de uma forma moderna, ágil, de uma forma adequada, equilibrada. O legado que a gente deixa nesse governo, sem dúvida nenhuma, é uma Receita estadual mais sintonizada com os desafios do presente, mais moderna, mais eficiente, na velocidade que é a vida das pessoas. A vida das pessoas pela tecnologia se acelerou muito, das empresas, das pessoas, pessoalmente, profissionalmente, e o Estado precisa também se modernizar para estar no mesmo compasso, na mesma condição, ao lado do cidadão, e não cada um de um lado do balcão, simplesmente. Em edições anteriores, você conheceu a sugestão da vereadora Eva Lorenzato para que o Poder Executivo disponibilize absorventes às mulheres em vulnerabilidade social. Hoje vamos falar da campanha Pobreza Menstrual, desenvolvida pela Liga Acadêmica de Ginecologia, Obstetrícia e Sexologia da UPF. Estão sendo arrecadados produtos de higiene até o próximo domingo. Uma Liga Acadêmica é uma instituição sem fins lucrativos que junta pessoas com interesse em comum. No nosso caso, é a ginecologia. Por meio dessa liga, nós realizamos diversas ações, tanto na comunidade acadêmica como na comunidade em geral. E nossa atual ação se chama o Combate à Pobreza Menstrual. A pobreza menstrual é a falta de insumos e conhecimento sobre higiene menstrual, que apesar de ser considerada uma questão de saúde pública pela ONU, ela afasta uma a cada quatro meninas da escola no Brasil. Existe uma estimativa que a mulher gasta entre 3 mil e 8 mil reais em absorventes ao longo da vida. Isso acontece porque os absorventes são considerados cosméticos. E assim eles têm taxas e impostos altíssimos sobre seus valores. Outra estimativa afirma que 23% das meninas entre 15 e 17 anos não têm condição de comprar absorventes. Dessa forma, elas acabam usando miolo de pão, jornais e até mesmo panos de uso comum na casa para suprir a necessidade desses absorventes. Assim, a nossa campanha tem o objetivo de ajudar a combater isso e, além disso, a combater o tabu que existe na sociedade em relação à menstruação. Muito pouco se fala sobre menstruação e, quando se fala, se fala de forma errada. Apesar de acontecer todos os meses com todas as mulheres, ninguém sabe sobre menstruação, ninguém comenta sobre menstruação. Existe uma crença na sociedade que a mulher não pode tomar banho ou lavar o cabelo na época de período menstrual. Isso está completamente errado. Uma mulher que não tem cuidado com a sua higiene íntima acaba não tendo cuidado com a sua saúde em geral. Então, associado à evasão escolar, essa falta de cuidado leva a um estrago na saúde da mulher e uma falta de insumos ao longo da vida. Dessa forma, nós criamos essa campanha de combate à pobreza menstrual. Ela vem acontecendo aqui em Passo Fundo, em diversos pontos, e nós estamos coletando shampoo, condicionador, sabonete, absorvente, desodorante, tudo que a gente possa, para fazer um kit de higiene íntima. Esse kit, primeiramente, vai ser doado para o Lar da Menina. O Lar da Menina é uma casa aqui em Passo Fundo que cuida de 100 meninas entre 4 e 15 anos em situação de vulnerabilidade social. Mas o nosso objetivo não é parar por aí. A gente quer continuar com essa campanha e poder ajudar também as escolas públicas de Passo Fundo, conseguindo, dessa forma, diminuir um pouco da evasão escolar e quebrar um pouco desse ciclo de falta de cuidado com a saúde. Nossa campanha a princípio vai ter dia 13 de junho e nossos pontos de coleta são vários aqui em Passo Fundo. Um deles é na farmácia São João, em frente à Praça do Teixeirinha, na Avenida Brasil. Outras duas São João também são sede que ficam na Teixeira Soares, próximo ao Hospital São Vicente. Nós também estamos recebendo doação na Universidade de Passo Fundo e no Ambulatório de Especialidades Médicas da Universidade de Passo Fundo, que fica junto ao Hospital São Vicente. Esperamos que todo mundo possa nos ajudar. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a nossa campanha, vocês podem nos seguir no Instagram, que é arrobalagosupf. Lá a gente fala muito sobre a nossa campanha, além de tentar combater alguns mitos e ajudar em algumas situações da ginecologia para as mulheres. Se vocês não puderem nos ajudar com doações, falem sobre menstruação, perguntem sobre menstruação, conversem sobre isso. É muito importante que a gente quebre esse tabu na sociedade e ajude essas mulheres, tanto na situação da saúde ginecológica delas, como na educação. O Jornal da Câmara desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela sua audiência, uma ótima noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto